A Via Vai de Cascavel está com uma coleção maravilhosa, que é a Grife Iorane Rabelo, que a loja revende com exclusividade. Essa é uma das marcas que nós trabalhamos com exclusividade em Cascavel. Nós estamos mostrando esse editorial, porque de repente você está de passagem por Cascavel e aí quer conhecer a loja, aproveita e conhece a nova coleção Primavera Verão com exclusividade Iorane Rabelo. Primavera Verão Primavera Verão Primavera Verão Oh, stay with me Oh, just stay at least for another hour Oh, stay with me At least for another hour Enjoy your time with me Stay with me Oh, just stay at least for another hour Oh, stay with me At least for another hour Enjoy your time with me Oh, just stay at least for another hour Oh, just stay at least for another hour